Oi pessoal, jovem brasileira é presa na Tailândia com 15,5 kg de cocaína. E o temor agora da família, que está aqui no Brasil super aflita, o temor de todos nós que estamos acompanhando esse caso à distância, é de que ela seja condenada à pena de morte, como já aconteceu antes com outros dois brasileiros. Vocês acompanharam isso com certeza, devem lembrar. Marco Archer, em 2015, foi pego com cocaína escondida na estrutura da asa delta. E num outro caso, Rodrigo Gularte, flagrado com a droga escondida em pranchas de surf. E esses dois brasileiros acabaram diante do pelotão de fuzilamento. Então, agora essa jovem de 22 anos, que tentou entrar lá na Tailândia com a droga na bagagem, deixa todos nós realmente aflitos. O nome dela é Mary Ellen Coelho da Silva, é de Pouso Alegre, Minas Gerais. Trabalhava numa churrascaria, sabe? Pediu demissão na semana passada desse trabalho e viajou para fora do Brasil pela primeira vez na vida, transportando drogas. Inclusive, ninguém sabia disso, as pessoas próximas não sabiam e ficaram surpresas. Ela foi detida no desembarque em Bangkok, onde chegou acompanhada de um homem de 27 anos. E ainda teve uma terceira pessoa desse mesmo grupo, um rapaz de 24 anos, que foi pego horas depois também no aeroporto na Tailândia. Esse caso é muito complicado, porque a gente precisa saber como foi que isso aconteceu, as circunstâncias, os detalhes. Será que ela pode ser enquadrada como traficante ou só como mula? Vocês sabem o que é mula, né? A pessoa que os traficantes usam para transportar as drogas. A família está desesperada, o Itamaraty já entrou no caso e já tem até um advogado contratado que está fazendo a seguinte avaliação. Acho importante vocês prestarem atenção nas palavras aqui que eu vou reproduzir agora do advogado contratado. Ele diz o seguinte, Olha isso. Segundo o advogado, eles se pintam de príncipes encantados, prometem mundos e fundos e levam essas moças para as armadilhas. São eles, os traficantes, que preparam inclusive as malas para a viagem. E o advogado conclui dizendo que acha que foi isso que aconteceu com a Mary Ellen. Gente, é uma situação muito complicada em que essa jovem se meteu. Por isso, eu vou utilizar esse exemplo que nós estamos acompanhando aqui à distância. Vamos passar novas informações. Isso é a notícia do dia. Mas eu recomendo aqui que todos vocês tomem muito cuidado nas redes sociais. Tomem muito cuidado nas baladas. Porque tem todo tipo de gente solta por aí. Que você não sabe, está conhecendo agora um estranho. E de repente você vai confiar? Pode ser que tenha sido esse o caso da Mary Ellen. E aguardamos novas informações. Agora eu vou falar de algumas mensagens que vocês me mandaram aqui. Inclusive falando sobre a crônica recente que eu postei. Sobre o Ed Mota metendo a ripa no Raul Seixas. A Sheila Cordeiro Leão diz assim. O Brito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar no show do Ed Mota e vou gritar. Toca Raul! Sheila Cordeiro Leão. Boa ideia. Tem um aqui que se diz Eita Luca Zen. É um nome pegadinha. Eita Luca Zen. E fala. Se o Tim Maia estivesse vivo, Brito, ele daria um puxão de orelha nesse sobrinho dele. O Ed Mota. Agora, sem dúvida. Embora o Tim Maia também fosse um artista polêmico. Eu acho que os artistas são sensíveis. São sensíveis. Eles falam coisas. Eles levantam polêmicas e discussões. Que muitas vezes são importantes de todos nós prestarmos atenção para discutir assuntos delicados. Mas isso não precisa fazer. Desrespeitar, principalmente um artista como Raul Seixas, falecido já há 33 anos. Acho que o Ed Mota não deveria ter falado nada. E agora eu estou aguardando o Ed Mota vir a público para pedir desculpas. Será que ele vai ter humildade para isso? Olha, Francisco Roberlânio está dizendo sobre a minha xícara, a minha caneca. O que tem dentro de minha caneca? Ele está dizendo, aposto que é água. Afinal de contas, o Brito Júnior sempre é sóbrio nos comentários. Tem gente que acha o contrário, hein, Francisco? Seja o que for a bebida, nós devemos sempre beber com moderação. Inclusive água, viu? Senão morre afogado. O que tem dentro da caneca do Lado B? Jordânia Araújo diz. Olha, eu vou falar. Eu acho que dentro dessa caneca aí do Lado B, a notícia é com o Brito Júnior. Eu acho que tem notícias fresquinhas e bem-humoradas vindas do Lado B. Beijos, Brito. Obrigado, Jordânia. É, na essência, é isso que interessa. O que tem aqui dentro é o que tem dentro de mim, da minha cabeça e do meu coração. A vontade de fazer uma leitura diferente, de traduzir as notícias para vocês. E acho que estou conseguindo fazer. Muito obrigado. O Lado B, a notícia é com o Brito Júnior. Volta a qualquer momento. Tchau, pessoal.